A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, esse lugar é tão esquisito quanto ele. Ele empalha realmente tudo isso? Quem sabe? É, vamos dar o fora já daqui. Coragem, garota. A CIDADE NO BRASIL É... O que é isso? Eu não sei. Só existe uma forma de saber. Não! Meu Deus! Meu Deus do Céu! A janela! O que estão fazendo aqui? Estávamos preocupadas porque você não apareceu no bar. Estavam preocupadas comigo. Preocupadas... Comigo. Talvez estivessem preocupadas com Bernadette. Preocupadas... Com a pobre Bernadette. O que acham? É minha última obra prima. Ela é uma obra de arte, não é? Eu... Eu tenho orgulho dela. E vou dizer uma coisa. Se vocês forem boazinhas... Poderão me servir de modelos. Vocês darão boas modelos. Eu preciso. Eu preciso. Juntos! Oh, meu Jesus. Você pode achar isto uma brincadeira, Alfredo. Mas acho que você está doente. Doente! Doente, doente.